A polícia espanhola anunciou nesta terça-feira a detenção de sete suspeitos de racismo contra o atacante brasileiro Vinícius Júnior. As prisões ocorreram na capital Madri e em Valência. A polícia espanhola anunciou nesta terça-feira a detenção em Valência de três jovens suspeitos de proferir insultos racistas contra o atacante brasileiro Vinícius Júnior do Real Madrid. As agressões ocorreram durante a partida de La Liga no último domingo entre o clube da capital e o Valência. Alvo frequente de ofensas racistas desde que chegou ao Real Madrid em 2018, Vinícius Júnior, de 22 anos, foi chamado de macaco por torcedores do Valência na derrota por 1 a 0. Os ataques denunciados pelo jogador e pelo Real Madrid levaram a Procuradoria de Valência a abrir uma investigação por suposto crime de ódio, uma tipificação penal que inclui os crimes racistas na Espanha. A Comissão Antiviolência, órgão vinculado ao Conselho Superior dos Esportes, anunciou que examinava as imagens disponíveis para identificar os autores dos insultos e punições. O novo ataque provocou muitas reações no Brasil e na Espanha, onde os atos de racismo nos estádios são denunciados sem sucesso há muitos anos por jogadores e associações. Também nesta terça-feira, quatro pessoas foram detidas como parte da investigação sobre um boneco pendurado com o uniforme do atacante brasileiro Vinícius Júnior. O boneco enforcado foi pendurado em uma ponte da capital espanhola no fim de janeiro. As quatro pessoas detidas em Madrid são investigadas como responsáveis por crime de ódio. Três são membros ativos de um grupo radical de torcedores. O caso de racismo contra o jogador brasileiro Vinícius Júnior ganhou repercussão internacional. Turistas e os próprios espanhóis comentaram o fato. Os insultos sofridos pelo atacante brasileiro Vinícius Júnior no domingo durante a derrota do Real Madrid para o Valencia fora de casa provocaram uma nova onda, indignação, com o retorno do espectro do racismo ao futebol espanhol. O caso seguia repercutindo nas ruas da capital espanhola. No que se vê no futebol, possivelmente é uma questão de racismo, e não só com o Vinícius. Com outros jogadores, esse problema foi visto na Espanha. Então sim, acho que a Espanha tem um problema de racismo. A Liga Espanhola sofre com isso há muitos anos, e eles têm que fazer alguma coisa. Eu acho que se a pessoa receber uma multa, o torcedor vai entender que isso não tem que acontecer. E infelizmente, com uma multa, eles têm que perceber que isso não tem que acontecer. É racismo, claro. Não sei até que ponto em relação a outros países. Não posso dizer, mas está claro. Você não precisa ir à Universidade de Salamanca. Mais cedo, o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, Luiz Rubiales, reconheceu um problema de comportamento, de educação, de racismo no país. Em nota, a entidade pediu à Comissão Antiviolência e ao Comitê de Competições que adotem medidas que podem incluir o fechamento das arquibancadas a cada incidente e dos estádios em caso de reincidência. Após essas declarações, o Real Madrid se pronunciou em comunicado, acusando a federação de não ter tomado nenhuma medida em todo esse tempo, apesar dos evidentes e repetidos sinais de alerta que o nosso clube tem denunciado. Em Hiroshima, no Japão, onde participou de uma cúpula estendida do G7, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou o episódio. Eu queria começar a entrevista fazendo um gesto de solidariedade ao jogador brasileiro, jovem, negro, que joga no Real Madrid, que ontem, num jogo no estádio do Valência, ele foi fortemente atacado, sendo chamado de macaco. Não é possível que quase no meio do século XXI a gente tenha o preconceito racial ganhando força em vários estados de futebol aqui na Europa. Eu penso que é importante que a FIFA, que a Liga Espanhola, que é a Liga de outros países, tome sérias providências porque nós não podemos permitir que o fascismo tome conta e o racismo dentro do estádio de futebol. De acordo com a Agência Brasil, o governo federal divulgou uma nota de repúdio aos ataques racistas assinada pelo Ministério das Relações Exteriores, da Igualdade Racial, da Justiça e Segurança Pública, do Esporte e dos Direitos Humanos e da Cidadania. As autoridades nacionais lamentaram que até o momento não tenham sido tomadas providências efetivas para prevenir e evitar a repetição desses atos de racismo e cobrou urgência na adoção de medidas sobre a recorrência dos casos de racismo. Ainda falando de futebol, pelo brasileirão, o Cuiabá derrotou o Cruzeiro por 1 a 0 e deixou o Z4. Com o resultado, o Vasco da Gama entrou na zona de degola do torneio. E a torcida do Dourado voltou a sorrir após sequência negativa no Brasileirão. Pela sétima rodada da competição, o Cuiabá foi até Sete Lagoas na Grande Belo Horizonte e derrotou o Cruzeiro por 1 a 0. A Raposa teve mais posse, mas o Dourado foi mais incisivo no primeiro tempo. Aos 36 minutos, Fernando Sobral chegou à linha de fundo pela direita e cruzou para a área. O atacante Deiverson se antecipou à marcação e cabeçou cruzado para decidir o jogo para a equipe Mato Grossense. E terminou a 5 e a Bá 1, Cruzeiro 0. Após o jogo, o autor do único gol se mostrou muito feliz e agradeceu a torcida e o novo técnico da equipe, Antônio Oliveira. Muito feliz, muito feliz, cara. O Antônio, quando chegou, ele me deu uma alegria imensa. A gente disputou uma equipe no ano passado junto e ele sabe no carinho que eu tenho por ele. Todo o grupo, todo o torcedor do Cuiabá, né? Fico muito feliz por esse apoio. Cuiabá não desistiu de nós, que a gente não vai desistir desse campeonato. Vamos até o fim. Com o resultado, a equipe do Centro-Oeste deixou a zona da degola e assumiu a 14ª colocação do campeonato. É, e o placar não foi nada positivo para Vasco e Corinthians. Com a vitória do Cuiabá, o Cruz Maltino entrou na zona de rebaixamento, ficando na 17ª posição. E a equipe de Wanderlei Luxemburgo caiu para a antepenúltima colocação. A Rede Brasil de Televisão exibe, desde ontem, um grande clássico da dramaturgia oriental. A novela Happy Ending, o caminho do destino. Desta vez, sem cortes e com cenas inéditas. Há cinco e meia da tarde, os fãs da dramaturgia oriental têm um compromisso imperdível na Rede Brasil. O drama Happy Ending, o caminho do destino está de volta. E com uma grande novidade. Agora, a trama será exibida sem cortes e com cenas inéditas. Produzida pela emissora sul-coreana JTBC em 2012, o caminho do destino narra a história de Kim do Sul, um chefe de família que trabalha como repórter local em uma estação de TV. Seu trabalho sempre o mantém muito ocupado. Ele tem uma esposa, duas filhas e um filho. Sua filha mais velha é casada e trabalha enquanto seu marido estuda para se tornar um advogado. Sua filha do meio quer casar com um homem rico. Tem muitos jovens por aqui, não é? Gravata rosa. Significa que gosta de mulheres atenciosas, que o tratem com cuidado e carinho. Ele é vaidoso, mas não se importa muito com o que os outros pensam. Isso significa que ele se casaria com uma mulher de família pobre. E o filho é um estudante do ensino médio. Um dia, Kim do Sul sente uma dor, vai ao hospital e fica surpreso ao saber que tem uma doença terminal. O resultado de ambos os tratamentos não foi nada bom. Para fazer o transplante, você precisa ter resultados positivos, mas no seu caso não dá. As emoções de uma família conturbada que se defronta com seus próprios problemas de relacionamento e os questionamentos sobre a união em momentos de sofrimento são amplamente expostos neste drama familiar. E você, voltou a dormir com o do Sul? Eu não. Escute uma coisa, tenho certeza que ele tem outra. Mas é claro que não. O diretor da programação da Rede Brasil, Eves Sobral, diz que o público dessa cultura pop vem crescendo cada vez mais no país. E pensando na estratégia de novidades de emissora, não hesitou em trazer esse dorama para as telas da TV aberta e agradar seu público. Então, não perca, de segunda a sexta-feira, às 5h30 da tarde, Happy Ending, o caminho do destino, aqui na Rede Brasil de televisão. Isso aí. Brasil News de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Até lá.